Bom dia, gente. Estou aqui comendo um lanchinho e preparando. Daqui um pouco a gente vai estar saindo de viagem. Não apareci aqui ontem. Estava numa correria aqui e acabou nem sobrando tempo pra eu vir aqui falar um pouquinho com vocês. Mas é isso. Estou saindo daqui um pouquinho. Mais tarde eu vou aparecer aqui pra falar com vocês, tá? Beijos. Oi, gente. Paramos aqui pra almoçar. Nós estamos na Serra do São Vicente. E aqui é um lugar tão bonito, gente. Tem uma pousada aqui, coisa mais linda. Aí a gente acabou de almoçar. Vou mostrar ali pra vocês depois o restaurante onde a gente almoçou. É fogão de lenha. Bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui a pousada. É uma pousada. Fica depois de Cuiabá. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tá? Gente, olha aquele lugar mais lindo. Aqui, ó, é o restaurante. Fogão de lenha. aí... Aqui é pra onde vai pra pousada. Não conheço aqui ainda. Vou ali ver como que é. Os dormitórios. Olha que lindo isso aqui. Olha ali embaixo. Eu acho que é... Ah, deve ser quarto ali também, né? Sei lá. Matas. Olha, é muito lindo aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês logo ali na frente os quartos. Olha isso. Olha que legal. Eu não sei se pode, mas deve que pode. Tem gente tirando foto ali, ó. Ah, é. Mas acho que está aí, né? É. Olha. Ah, Bianca, ó. Tem os quiosques assim, ó. Pra você ver, ó. É, que legal, ó. Laura. Deixa eu mostrar aqui, gente. Tem uns quartinhos. Olha, é estranho. Parece que é tudo de... É de pedra. É de pedra. Olha, os bancos, tudo de pedra. Nossa, isso aqui de noite deve ter um pernilongueiro, hein? Né? Olha aqui. Aí os quartinhos é assim, ó. Tudo separadinho, gente. Eu não sei se tem gente nesses quartos, mas, ó. Tem um aqui. Tem o outro ali, ó. Nossa, isso aqui deve ser legal, hein, gente. Sentar nesses bancos de noite e ficar contando história. Olha aqui. Tem os bancos assim, ó. Tem esse negócio aqui. Um chafariz. Ó, é logo mais ali em cima, ó. Sobe aqui. Tem mais quartinho ali. Eu tô com vontade de subir, mas eu tô com medo. Eu vou subir. Ui! Aí eu subi a escada lá, gente. Mas não tem nada, não. É só um quartinho mesmo. Aqui é mais uma... Uma passarela que vai, eu acho que, mais quartos pra lá. E é tudo de pedra. Que legal. Vamos ver o que que tem aqui. Vou bem rapidinho pra dar tempo. Olha, tem mais quarto aqui, ó. Olha, que legal. Que legal. Passar uma noite aqui, ó. Bem rústico. Os quartinhos. Olha isso. Eu falei o nome aqui pra vocês, mas eu já esqueci, gente. Eu perguntei pra moça ali pra poder falar. Eu sei que é depois de Cuiabá. Isso daqui. Né, Laura? É isso aí, gente. Agora, nós vamos pegar a estrada de novo. Próxima parada, eu volto falar com vocês. Tá bom? A gente vai andar muito ainda, hein? Andar muito. Nós estamos de carro. E... Vocês ainda nem sabem pra onde eu estou indo, né? Eu não vou falar por enquanto. Surpresa. Eu vou falar pra vocês depois. Né, Laura? Pra onde nós estamos indo, Laura? Não fala, Laura. Então... Pode dar dica? Pode. Dá, sim, mais ou menos, uma dica. Acho que é Mato Grosso do Sul, não é? Mato Grosso do Sul. Diz a Laura que é Mato Grosso do Sul que nós estamos indo. É Mato... É Mato... Rio... Rio Grande do Sul, é. É Rio Grande do Sul. Ó, vocês não vão agora, não? Já tá indo, já? Agora eu não vou de Copiloto. Ah, você vai de Copiloto agora? Finalmente descansar um pouquinho. Estamos aqui em Coxim, Mato Grosso do Sul. A gente chegou aqui, era a base umas 5 horas da tarde. E a gente vai ficar aqui, vai dormir aqui no hotel. O hotel fica na beira da BR. E, enfim, a gente vai passar a noite aqui, pra amanhã seguir viagem. O hotel aqui é bem bacana. Tem um rio enorme ali, embaixo. E, enfim... É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui, de onde eu vou ficar. Tá bom? E amanhã a gente segue viagem. Até dia... Até mais ou menos no dia 26, por aí, a gente já chega no nosso destino. Porque a gente tem o Airbnb, que a gente alugou, pra gente ficar. E a gente só pode entrar no Airbnb no dia 26, a partir das 3 horas da tarde. Vou mostrar aqui um pouquinho do lugar onde eu vou ficar, pra vocês. Aqui é um hotel, ó. Pra cá, são quartos. Aqui eu não sei se é quarto, o que é pra cá, não sei. Pra cá tem mais quartos, ó. É um hotel simples, mas é bem aconchegante. Bem, assim, gostoso. Lá em cima, ó. Tem quarto com apartamentos. Ali na frente, na chegada, são quartos e apartamentos. Eu tô no fundo do hotel. Aqui, ó, é o lugar onde serve o café da manhã. Ali é uma cozinha, ó. Onde serve o café da manhã. Aí, pra cá... É um hotel bem grande, gente. Tem muitos quartos, muitos quartos. E a gente vai ficar na frente aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é bem bacana, gente, ó. Ali já é a rodovia, né? Ó. Ali é a rodovia. Aqui é o restaurante do hotel, ó. Ali é o restaurante do hotel. Aqui é o hotel. Tem apartamento embaixo. Em cima. E nos fundos ali. Aqui tudo é quarto. Ó, isso aqui, ó. Aqui tudo é quarto, ó. Os quartos. E aqui é o restaurante. E é isso. E eu vou passar a noite por aqui. Aqui. Olá, bom dia. Gente, eu gostaria muito de estar fazendo stories pra vocês durante a minha viagem. O meu plano era esse. Só que a gente não tá viajando sozinho. Nós estamos com os primos. E eles não gostam que fica gravando stories e postando eles no Instagram. Então, eu respeito, né? A vontade deles. E é isso, gente. Então, conforme vai dando pra falar alguma coisa pra vocês, eu vou falando com vocês, tá bom? Enquanto eles estão ali se arrumando pra gente seguir viagem. Eu tô sentada aqui esperando. Já tomei café. Aí eu tô esperando eles. Aí eles ainda vão tomar café. E eu tô sentada aqui olhando o mato que tá aqui na minha frente. E é isso. Enquanto é só eu e o Leandro, eu vou gravando, né? Falando com vocês e mostrando onde a gente tá passando. Enfim. Jogando conversa fora. Mas a gente não tá sozinha, então tem que respeitar. Contar uma coisa pra vocês. Que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Esqueci o meu crochê. Gente. Dá até uma tristeza. Eu arrumei tudinho, tudo certinho. Qual a receita que eu ia fazer durante a viagem. Ficou tudo lá em casa. Ai, que raiva a hora que eu olhei no bagageiro e vi que o meu crochê não veio. Fazer o que, né, gente? Gente. Vocês já viram falar na internet sobre uma caixa misteriosa? Que a gente compra uma caixa sem saber o que vem dentro? Vocês acreditam que eu comprei uma caixa dessa, gente? Comprei uma caixa misteriosa e ela tá pra chegar já. Já tá a caminho. Diz que até o dia 3 de janeiro ela vai chegar na minha casa. O que vem dentro eu não sei. Eu estou super curiosa pra saber o que vem dentro dessa caixa. Desde ontem eu estou observando essa casinha aqui. Eu estou curiosa pra saber o que será que é que... Por que será essa casinha aqui, ó. Será que morreu alguém aqui e eles fizeram... Sei lá, enterrou aqui. E, enfim... Ó, deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês como é. Ó. Será que que é isso? Será que é a sepultura de alguém? Morreu alguém aqui dentro? Será? Eu não entendo. Será? Eu tenho vontade de perguntar pro pessoal ali do hotel, mas... Eu fico com vergonha de perguntar. Porque lá no pub, onde eu vou... Lá no Rio, lá, que de vez em quando eu mostro pra vocês... Tem uma casa, sim. Mas é o dono lá do pub que morreu. E eles enterraram ele lá. Só que é uma casa grande, né? A gente pode entrar lá dentro e... E dá pra ver onde ficou... Onde tá o caixão ali. Tem foto dele e tudo. Agora, é que não. Aqui não tem nenhuma menção a ninguém. Não tem foto de ninguém. Só tem essa casinha pequenininha com isso. Um pouco preocupada. Porque eu tô sentindo alguma coisa diferente aqui. Alguma coisa estranha, sabe? Desde ontem eu comecei a sentir... Não é que dói. Não tá doendo. Mas tá assim... Não sei. Você sabe quando tem alguma coisa que tá... Que parece que vai acontecer, assim? Não sei. Não sei. Aí eu fico preocupada. Eu fico com medo. O que que tá acontecendo, assim? Como que eu posso explicar pra vocês? Fica uma coisa estranha. Parece que fica meio que formigando. Meio que... Tchau. Meio que... Ai, gente. Eu não sei explicar. Mas é uma irritação, sabe? É uma coisa estranha. E começou ontem. Quando abaixa assim, ó. Parece que cresce um papo, sabe? Ó. Conforme o movimento, assim. Parece que tem algum... Algum caroço. Alguma coisa, assim. Que tá incomodando aqui.